Hoje é dia do Itatiá em Movimento, o João Felipe Loli trazendo numa sexta-feira um motorista de aplicativo e na outra semana, na outra sexta-feira, um motorista de táxi contando as suas histórias, as suas experiências nas ruas de Belo Horizonte, região metropolitana. E o Loli vai conversar agora com o motorista de aplicativo que já fez o maior número de corridas pela Uber em Minas Gerais. Não é isso, Loli? Boa tarde pra você. Boa tarde, Eustáquio Ramos. A gente segue nesta sexta-feira em mais um quadro Itatiá em Movimento. Hoje com o motorista de aplicativo Guilherme Soares, de 55 anos, divorciado, pai de dois filhos, engenheiro civil formado, morador do bairro Santo André, na região nordeste de BH, e motorista de aplicativo há mais de quatro anos. Eustáquio, ele é simplesmente o motorista de aplicativo com mais viagens em Minas Gerais. São mais de 34 mil viagens. Guilherme do céu, você trabalha que horas? Qual que é a sua rotina pra fazer tanta viagem? É, primeiramente, cara, minha rotina é o seguinte, eu tenho uma coisa boa pra mim trabalhar como motorista Uber, que eu sou solteiro, eu moro sozinho. Então, eu tenho tempo pra rodar. Então, de ficar dentro de casa, vendo televisão, ir pro boteco jogar sinuca, eu prefiro ficar dentro do carro. Então, eu entro aqui dentro desse carro, oito horas da manhã, eu saio em torno de dez, onze horas da noite. Todo dia? De segunda a segunda, entendeu? Sábado e domingo também? Sábado e domingo também. Você tem que tirar uma hora pra parceria que tá solteiro, tem que tirar um tempinho pra paquerar também. Não, eu tenho. A gente tem os nossos horários, né? E a única coisa que me faz sair desse carro aqui, parar, é o galão da massa. O galão jogou, eu paro na hora. Aí, eu paro pra ver o jogo. Radinho da Itatiaia. É, a Itatiaia é de muitos anos, né? Meu caro, você é engenheiro civil formado, mas já tá há quase cinco anos no aplicativo. Hoje, no aplicativo, você consegue ter um rendimento equivalente a de um engenheiro? É, o negócio, isso é uma pergunta interessante. A partir do momento que eu tenho 34 mil viagens, teoricamente, eu faço uma média aí de 35, 40 viagens dia, a gente tem um rendimento. Hoje, tem gasolina, tem muita coisa. Pra minha cabeça é muito melhor. Eu não aceito hoje o salário, as coisas que estão acontecendo, entendeu? Então, engenharia hoje é complicado. Pra mim, eu vejo, assim, o que me oferece aí, o Uber pra mim. Eu tô pagando as minhas contas. Lógico que eu gostaria de ganhar mais, mas eu sou aquela pessoa que eu agradeço a tudo. Se eu tô hoje nessa resiliência, eu vou continuar nela. Eu acho que daqui a pouco uma coisa boa vai vir, mas eu não tenho nada a reclamar da Uber. Eu agradeço ela por estar pagando minhas contas. Eu tô feliz. Meu caro, o Plantão da Cidade é um programa que tá sempre de olho nos problemas urbanos de Belo Horizonte e da região metropolitana. Você, como motorista, que roda muito aqui pela região, onde é que tem problema? Onde é que falta luz? Onde é que é inseguro? Onde é que falta a placa de sinalização? Onde que o asfalto tá ruim? O que você pode me dizer a esse respeito? Ó, eu acho que Belo Horizonte é um trânsito meio complicado, mas a pessoa, até de fora, né, quem vem de fora, sempre fica meio deslocado, porque não é fácil andar em Belo Horizonte. Tem certas coisas que você tem que tirar o chapéu. Eu acho que a administração do prefeito Calil tá, por esse lado, tá ajudando. Nós tivemos aí uma chuva violenta em Belo Horizonte, você tá entendendo? Há um ano atrás, nas chuvas do ano retrasado, Belo Horizonte virou um caos. Virou um caos. Tereza Cristina, Vilarinho, poxa, cara, esse ano, cara, com as obras que foram feitas por Dende Moraes, não teve, a Vilarinho não alagou, entendeu? Isso é uma das coisas que eu acompanhei, que eu vi que deu certo, então tem que falar, entendeu? Tem que bater palma. E outra coisa é o seguinte, trans Belo Horizonte, tem lugares que é complicado, cara, entendeu? Entendeu? Dona Clara ali, né, Cristian Machado, aquilo ali, cara, é sacanagem com o trabalhador que vai pra casa. Ah, o que tem que fazer lá? Pô, tem que jogar que é metrô pra debaixo da terra ali, aumentar aquilo ali, porque quatro, cinco pistas virar três é sacanagem, entendeu? Aperta pra montar. Aperta pra caramba, então tem que ter solução, porque engenharia, eu sou engenheiro, tudo tem solução, você tá entendendo? Eu sei que envolve dinheiro, mas também tem que resolver. E o anel rodoviário eu não vou nem comentar. Muito bem, muito bem. Pois tá, que eu vou terminar aqui a viagem com o Guilherme Soares, de 55 anos, divorciado, engenheiro civil, pai de dois filhos, morador do bairro Santo André, motorista de aplicativo há quase cinco anos, é simplesmente o motorista com mais viagens de aplicativo em Minas Gerais. Guilherme, obrigado por dividir suas histórias e suas experiências com a gente, um abraço e até a próxima. Muito obrigado. Estou aí a pronto e a hora pra Itatiaia, né? Que eu considero como parceira, né? Porque dentro de sete anos eu ouço, né? Conheço a turma toda, hein? Um abraço. Obrigado. Um abraço, senhor Felipe Loli, um abraço a esse motorista de aplicativo, muito simpático, dando duro aí todos os dias nas ruas de Belo Horizonte, região metropolitana e ganhando pão de cada dia. Na próxima sexta-feira, traremos, claro, um motorista de táxi. Obrigado aos motoristas de táxi, aos motoristas de aplicativo que nos dão carona todos os dias por essa Belo Horizonte, região metropolitana, acompanhando o Plantão da Cidade, acompanhando a programação da Itatiaia. Obrigado.